Minha história vocacional é uma história um pouco diferente, porque via de regra nós entramos no seminário muito novos, alguns com 18, com 19, com 20 anos, alguns até um pouco mais cedo, mas eu entrei no seminário com 29 anos, no ano de 2013. Então o meu chamado, o momento que eu tive certeza que Deus tinha me chamado para ser padre, ele aconteceu um pouco mais tarde, já num período já da vida adulta. Então eu vejo que esse é um dos grandes diferenciais para a minha história, porque não foi quando eu era mais novo, quando eu era pequeno, mas depois já na vida adulta. E essa vocação é comemorada na Igreja Católica? Isso, nós padres temos um padroeiro chamado São João Maria Vianney, o cura d'Ars, é celebrado todo dia 4 de agosto, e ele é o nosso padroeiro, é o santo que nós temos a devoção pela nossa vocação. Então, dentro da Igreja, nós somos conhecidos como o dia do padre, no dia 4 de agosto, por conta do São João Maria Vianney. E qual é a importante de celebrar essa vocação? Isso, às vezes a gente se pergunta justamente isso, por que celebrar a vocação ao sacerdócio? A nossa igreja, e vamos dizer até mais que a nossa igreja católica, de todos os católicos, mas é através do padre, do sacerdote, que Jesus Cristo eucarístico, o pão vivo descido do céu, se faz presente no meio da humanidade. Então, aquilo que Jesus falou na última ceia, né? Isto é o meu corpo, tomai e comei. E depois, no fim, isto é o meu sangue, tomai e bebei. Fazer isto em memória de mim. Então, este mandato de Jesus, de realizar este memorial, e trazê-lo presente para nós, ele somente é feito através deste ministério, através desta vocação, a vocação ao sacerdócio. E aqui está o grande primor desta vocação, a grande importância, porque traz Jesus ao mundo. Um outro aspecto importante também, é que através de um outro sacramento, o sacramento da confissão, que também somente o sacerdote pode realizar, pode dispensar este sacramento, nós temos o perdão dos pecados. Então, eu diria que estes dois sacramentos revelam a importância desta vocação. Um que tira o pecado do mundo, outro que traz Jesus até o mundo. E como é a sensação, né? De servir a essa vocação. Olha, é algo que realiza. Para mim, é realizador. É algo que me preenche por inteiro. E fica aqui o meu convite para todos aqueles que se sentem chamados ao sacerdócio. Se você sente no teu coração, você rapaz, você homem, que Deus te chama ao sacerdócio, venha fazer a experiência de um retiro, um retiro vocacional, venha fazer o acompanhamento, a direção espiritual, porque se você acertar a sua vocação, você será feliz. Obrigado. Obrigado.